Sem dúvidas você já deve ter visto essa cena. This is Brasil! É, eu sei que ela não foi uma das melhores formas de representar o Brasil, porém eu não sei vocês. Mas eu gosto demais sempre que o Brasil aparece em algum lugar. Seja em um filme como foi nessa cena, em uma série ou até mesmo nos desenhos. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer para você algumas vezes que o Brasil aparece lá fora. Desde o episódio controverso dos Simpsons, até em séries como Eu, a Patroa e as Crianças. Então já deixa teu gostei logo no início e vamos começar. Vamos começar falando de um filme de 2003, protagonizado pelo The Rock e pelo Steve Lee lá de American Pie, chamado Bem Vindo à Selva. Eu resolvi começar falando desse filme porque o que aconteceu nele é no mínimo engraçado. Diferente da maioria das vezes que o Brasil é representado lá fora, a trama aqui não acontece no Rio de Janeiro, mas sim na Amazônia. Aqui, mais uma vez, como em praticamente todos os filmes do The Rock, vemos eles suados no meio do mato e com a mesma roupa. Vemos também os brasileiros, que aqui são representados como uma espécie de gangue de índios que falam português bem do vagabundo. Apesar desse filme se passar no Brasil, ele não foi gravado no Brasil, porque quando a equipe de filmagens vieram para cá, trouxeram todos os equipamentos e tudo mais, eles passaram por algo que muitos brasileiros já estão acostumados. Eles foram roubados. E eu não tô nem de sacanagem, sério mesmo. Todos os equipamentos que eles trouxeram para cá foram afanados e até hoje eles não sabem que fim levou. Com isso, eles decidiram meter o pé daqui e gravar nos Estados Unidos mesmo, porque pelo menos lá eles conseguiriam terminar de gravar o filme. Outra vez que o Brasil foi representado de uma forma parecida, aconteceu no desenho Rick and Morty, quando em 2017, no episódio 10 da terceira temporada, chamado The Rick Shulian Morty Date, os dois personagens principais vêm para o Brasil, mais uma vez para a Amazônia. Quando eles chegam aqui, se deparam com vários soldados armados e falando português bastante do questionável, que muitas vezes parece muito mais um espanhol. Na época, esse episódio esteve até mesmo envolvido em uma polêmica, pelo fato do estereótipo que foi dado para nós e por conta desse português que algumas pessoas consideraram um ofensivo. Porém, diferente do que parecia ser uma zoação, todo esse lance dos personagens falarem assim não foi intencional. Na verdade, foi um erro da produção, pois como é fácil de perceber por causa de alguns vídeos que a gente vê aqui na internet, os norte-americanos, quando se trata de geografia, são muito burros. No filme de 2021, protagonizado pelo Cruz Pratt, chamado A Guerra do Amanhã, mais uma vez vemos o Brasil em cena. Logo no início do filme, que se passa em 2022, vemos todos os personagens principais reunidos em uma casa, comemorando o Natal. E na TV está passando a grande final da Copa do Mundo, que justamente aconteceu no fim do ano passado. E quando a gente vê quais são os times que estão nessa final, vemos que são o Brasil e a França. Na vida real, a gente sabe que o Brasil mais uma vez abriu as pernas e a final foi entre França e Argentina. Porém, no filme, a cena é bem legal. O Brasil está quase marcando o gol da vitória, até que o jogo é interrompido. Se você assistiu Kingsman, que é um filmaço por sinal, sabe que o filme gira em torno do Eggsy, do Galahad e do vilão vivido pelo Samuel L. Jackson, Valentine. Que tem como plano fazer igual o Thanos, acabar com metade da população. Porém, sem ter a honra do Thanos, porque o que ele quer fazer aqui é deixar apenas que os ricos vivam. Enfim, no momento do filme que ele está pondo seu plano em ação, é mostrado vários lugares no mundo. Entretanto, o país que mais recebe destaque é o nosso Brasilzão, quando é mostrado apenas mais um dia normal no Rio de Janeiro. Para quem assistiu o TV Kids, deve se lembrar com muito carinho de Super 11. Um anime sobre futebol que fez muito sucesso sendo exibido ali por volta de 2011. E é claro que falando sobre futebol, o Brasil não ia ficar de fora. Até porque aqui estamos falando do esporte mais popular do nosso país. Em meio a tantos episódios que esse anime possui, foi no número 85 que o Brasil apareceu por lá. Nesse episódio está acontecendo um campeonato, e os times que estão competindo é um do Brasil, chamado Renio, contra o Super 11 do Japão. Até aí tudo bem né, porém duas coisas chamam a atenção. A primeira é o extremo poder do time brasileiro, que é uma espécie de samba mortal. E a segunda são os jumes bizarros de jogadores da equipe brasileira. Entre eles o lagarto, o grilo, o bagre, o cavalo e o coruja. Pelo visto os japoneses acham que todos nós somos animais. Sem falar desse poder de samba, que é um negócio mega estereotipado. E falando de Super 11, eu não tinha como não falar também de Super Campeões. Outro anime sobre futebol, um pouco mais antigo, é verdade, que fez muito sucesso aqui no Brasil sendo exibido pela extinta Rede Manchete, lá nos anos 90. Diferente de Super 11, em Super Campeões não foram poucas as vezes que eles fizeram alguma referência ao Brasil. Mas o episódio que eu quero destacar aqui, é o que aparece o time do Flamengo, jogando contra o time do São Paulo, em pleno Maracanã. Que foi um negócio mega da hora. Na época, para quem não sabe, o Zico, que é considerado um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos, estava lá no Japão com o objetivo de desenvolver o futebol deles por lá. E esse episódio foi uma espécie de homenagem a isso. Para vocês terem uma noção, até o próprio Ben 10 já esteve no Brasil. Foi um momento bem rápido, contudo vale a menção. Eu não sei se a maioria de vocês conhece, mas em 2012 foi lançado um filme do Ben 10 totalmente em 3D, chamado Ben 10 Destruição Alienígena, que eu confesso que nem lembrava mais. E em um momento em específico, o Ben 10 está lutando contra um alien da raça do Ultra-T, e por meio de um teletransporte, eles acabam no meio da luta vindo parar no Rio de Janeiro. O Ben até pensa que eles foram parar em outro planeta, mas não, eles estavam apenas lutando no Cristo Redentor. Para quem viveu, sabe que os filmes da saga Crepúsculo foi um evento. Você gostando ou não, sendo idiota ou não, é preciso admitir. E no filme Amanhecer, parte 1, lançado em 2011, a Bela e o Vampirinho finalmente conseguem ficar juntos. Se casam e vão passar a lua de mel, adivinha onde? É, justamente no Brasil. Aqui, mais uma vez, a gente vê aqueles velhos estereótipos como o Samba e a Caipirinha. Mas eu confesso que de todos os filmes estrangeiros que se passam no Brasil, esse é um dos que melhor representa nosso país. No meu vídeo anterior sobre cenas polêmicas que foram censuradas, eu falei brevemente sobre o episódio do Simpsons que se passa no Brasil. É um episódio cheio de controvérsias por mostrar um lado do Brasil que não é muito legal. Chamado de Blame Meer on Lisa, esse episódio foi lançado em 2002. E nele, a família Simpsons vem até o Brasil atrás de um garoto que a Lisa estava ajudando, mas que desapareceu. Logo quando eles pisam em solo brasileiro, já é mostrado vários estereótipos, de como se o brasileiro só pensasse em futebol e carnaval, o que em partes não é mentira. Também é mostrado os nossos problemas sociais, como a falta de saneamento básico e o crime desenfreado, o que mais uma vez não é bom admitir, porém também não é mentira. Até por isso eu acho o governo que censurar esse episódio por aqui para não expor a incompetência deles. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do dia. Porém, está enganado quem pensa que essa foi a única vez que os Simpsons fizeram alguma referência para a gente, porque o que não falta são menções ao Brasil. No episódio 17 da 18ª temporada, chamado Magi Gamer, por exemplo, aparece o Ronaldo. E no episódio A Esposa Aquática, que eu citei nesse outro vídeo, acontece aquela piada questionável da Lisa dizendo que o Brasil é o pior lugar que eles já visitaram. Sem esquecer também do episódio You Don't Have to Live Like a Referee, onde o homie vem habitar na Copa do Mundo, que aconteceu aqui em 2014. Supostamente, esse é mais um dos inúmeros episódios dos Simpsons que previram o futuro, já que nele um jogador que claramente é uma zoação a um Neymar se lesiona. E isso é realmente o que aconteceu na vida real. Incrível time brasileiro apresenta o maior mestre das falsas lesões que o futebol já conheceu. É o Tivo! Para eu saber que você está prestando atenção, comenta aqui embaixo o Kai Kai. Isso vai deixar que não assistiu o vídeo até aqui completamente confuso. Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma das minhas séries favoritas, também deu aquela velha referenciada ao Brasil. A série, como muitos de vocês já devem estar carecas de saber, gira em torno do Michael, da Jay e do resto da família Caio. E no episódio 4 da terceira temporada, chamado A Aula de Samba, Michael e Jay vão ter aulas de samba, obviamente. E durante as aulas é citado o estado da Bahia, lugares como Copacabana, carnaval e até mesmo algumas comidas típicas brasileiras, como a feijoada. Até aí é tudo muito bem representado sobre o nosso país. Até que chega um momento que o Michael vai fazer uma piada com a nossa língua, mas ele acaba falando em espanhol. Isso que eu vou falar agora é um roubo nessa lista, porque o Brasil em si não aparece no filme. Deixa eu explicar. Em 2015, ela lançou o filme Pixels, um filme protagonizado pelo Adam Sandler, que, como muitos de vocês já devem ter percebido, é um dos meus atores favoritos. E bom, o filme é sobre um grupo de especialistas em jogos antigos, que são convocados para salvar a terra de um ataque alienígena. Basicamente isso. E durante a divulgação do filme, o Adam Sandler fez vários curtos promocionais para vários países. E aqui no Brasil, ele interage com a Mônica. É um momento bem curto, o Adam Sandler parece estar sem nenhuma energia, de qualquer forma, é algo legal. Mônica! Corre! Corre! Backman! Tchau!